A carte 2x0 para o Curitiba, veja como foi. De um lado o Guarani, que não perdia três partidas. Do outro, o Curitiba, que vinha de duas vitórias consecutivas. Duas equipes que entraram em campo com o objetivo de se aproximar ainda mais da parte de cima da tabela. E quando a bola rolou, o que se pôde ver no brinco de ouro foi exatamente o que se esperava. Um jogo estudado com as equipes esperando a bobeira do adversário para agir. E foi bem assim que saiu o primeiro gol da partida. O zagueiro Luciano Castan avançou até o campo de ataque sem ninguém incomodar. Tocou de lado e adivinha. Cabeceou tranquilamente após cruzamento de Robinho. 1x0 para o Coxa. O Bugri foi para cima e conseguiu assustar nessa finalização de Júlio César. Bidu também chegou com perigo, mas chutou na rede e pelo lado de fora. Diferente da primeira etapa, no segundo tempo as equipes se lançaram mais para o ataque e o jogo melhorou um pouco. Tanto que com um minuto de partida, Curitiba e Guarani tiveram oportunidades de balançar as redes. Buscando empate, o Guarani até conseguia criar boas chances. Mas só faltou combinar com o Wilson. O goleirão salvou o Coxa Branca duas vezes em cinco minutos. E se de um lado o Bugri não conseguia aproveitar, do outro o Léo Gamalho não deu mais uma chance para o azar. O camisa 9 aproveitou o cruzamento de Igor Paixão e só completou para o fundo das redes. Faltou, Curitiba! Léo Gamalho mandou na rede! É o segundo no Coxa Branca! 2x0 Curitiba e mais uma derrota do Guarani no Brinco de Ouro. O resultado deixa a equipe de Campinas com um aproveitamento de 33% dentro de casa na Série B e na nona posição da tabela. Os números mostraram uma certa superioridade nos números, em oportunidades, em posse de bola, em passes, acho que em todos os quesitos, escanteio, de tudo. Mas o que vale é a bola dentro do gol, é a bola lá dentro. Infelizmente, a gente ficou devendo nesse ponto, acho que tecnicamente não foi uma boa partida da nossa equipe. A equipe teve organização, principalmente no primeiro tempo, onde o jogo foi bastante equilibrado. Nós enfrentamos uma boa equipe, uma equipe tecnicamente muito boa. Leandro Borges, começo com você. O Guarani tem tido problemas terríveis jogando no estádio Brinco de Ouro, com um aproveitamento 30%, né? Acho que é mais ou menos isso. Em 14 jogos perdeu 8. É inacreditável, porque tinha que ser justamente ao contrário. O time, para se classificar, para subir, para ser campeão, tem que estar rodando acima de 70% de aproveitamento nos jogos em casa. Você tem uma explicação por que acontece isso? Não, não tenho, Batista. Agora, assim, nesse início do campeonato, o Guarani pegou dois adversários que, nesse momento, estão no G4, né? O Náutico lidera, faz uma campanha espetacular, e o próprio Curitiba. Apesar de ter mais intensidade no jogo, mais posse de bola, só para a gente ter uma ideia, o Guarani teve nove escanteios contra um escanteio só do Curitiba. Mas peca demais aí no início da construção ofensiva do adversário. Veja que o zagueiro pega a bola, toca para o Robinho, com uma liberdade total, ele cruza na cabeça do próprio zagueiro do Castanho, que inicia jogado, e depois acaba sofrendo o segundo gol. O Guarani teve mais volume, criou chances e oportunidades, mas não foi efetivo de novo na finalização. De novo, o Davó também. É necessário ressaltar isso, o Davó, claro que está treinando, está buscando, mas na hora do gol, o gol fica pequeno para o centroavante do nível do Davó. Veja aí o lance, onde ele teve a oportunidade, passou até pelo goleiro a bola, mas o zagueiro acabou salvando. Mas precisa finalizar, né, Batista? Precisa finalizar com efetividade e fazer os gols quando ele tem a oportunidade. E mais uma vez, no jogo de sexta-feira, isso não ocorreu. Júlio Nascimento, é bom ressaltar, né, Júlio, que o Guarani não teve o Davó, aliás, não teve o Bidu, que é, sem dúvida, um desfalque bastante sensível. Não é que o menino que entrou, né, o Eliel, é bom jogador e tudo mais, mas o Davó, ofensivamente, está muitos furos à frente do Eliel. E o Regis, que foi o grande herói do derby, não lusiu, o futebol dele ficou eclipsado. Boa tarde, Júlio. Oi, Batista, boa tarde para você, para todo mundo ligado na tela da Band. Pois é, o Bidu tem sido um protagonista ofensivo desse Guarani que tem um trio que não marca gols, né? O ataque do Guarani tem sofrido muito com isso. O Sávio, o Davó, o Júlio César, não tem conseguido converter as grandes chances criadas em gols. Isso, inclusive, foi tema da coletiva do Durian Paulista, nós ouvimos aí, acompanhamos. Ele falou sobre melhorar no aspecto de finalizações. O Wilson teve uma grande partida, o goleiro do Curitiba, mas o Guarani tem pecado muito nesse aspecto ofensivo. Tem sido, sim, um grande momento de crítica a esse time na Série B. E só para repassar os números em casa, isolando janeiro, que foi a reta final da Série B, onde o Guarani não venceu nos quatro jogos que disputou, O Guarani, em 2021, na temporada 2021, tem dez jogos, duas vitórias, cinco derrotas em casa, além de três empates. De 30 pontos, conquistou nove, 30% de aproveitamento. Ou seja, é um aproveitamento muito abaixo para um time jogando dentro de casa. Numa nivelada Série B, aproveitar o mando de campo para conseguir bons resultados é muito importante. O Guarani não tem conseguido fazer isso jogando no brinco, Batistão. Agora, Tigrão, se o problema é o ataque, que não está fazendo os gols, não seria o momento, então, do técnico promover a titularidade de um cara que é fazedor de gols, que é o Lucão do Break. Ele está entrando, mas entra em pedaços de jogos. É muito diferente para um cara que é pivô, atuar 90 minutos e jogar 30, 25, não é isso? É complicado, é complicado, é mais difícil, limita muito o raio de ação do jogador. Agora chega pouco, né? Chega pouco, agora eu vou te explicar aí, você quer que eu explique ou não? Eu gostaria muito que você explicasse, e inclusive os nossos telespectadores, especialmente os bulgrinos também. Então, aos meus amigos bulgrinos que estão vendo o programa, a explicação que eu encontro é a seguinte, para ele inserir no time o Lucão do Break, ele muda a configuração tática do time. E aí, ele perde um negócio precioso, que é a recomposição de beiradas, porque ele não vai tirar o Davó do time, eu acho, eu acho. Mas os dois não podem jogar juntos, senhor? Se ele botar o Lucão, ele vai ter que puxar o Davó para um lado. E ele tem, no lado direito, um jogador que recompõe muito bem, que é o Bruno Sávio. E do lado esquerdo, ele tem o Júlio César, que é o anjo da guarda de lateral do outro lado. O que deve estar raciocinando o Daniel Paulista? Eu vou botar um cara centralizado, que não tem mobilidade, para esse cara jogar, eu tenho que manter os meus arietes lá na frente. Bruno Sávio de um lado e Júlio César do outro, para criar a jogada para o meu poste, ou para o meu pivô, para ser aqui mais carinhoso. E aí, para esses caras estarem mais presentes ofensivamente, vai ficar vulnerável à recomposição. Ou então, o Lucão do Break vai morrer de fome. Se eles estiverem a toda hora voltando aqui para acompanhar o lateral adversário, para marcar o jogador atacante de beirada do adversário, eles não são unipresentes e unipotentes. Ou eles estarão atrás ou na frente, nos dois lugares ao mesmo tempo, nem com turbina nas nádegas, como você gosta de dizer nas suas narrações. Então, acho que pensando, como é dessa daí, pensando em não mutilar muito a forma de atuar da equipe, é que ele está sendo resistente ao início de partida, a utilizar desde o início o Lucão. Eu vejo dessa forma. Gostaria até de ouvir o Daniel Paulista de maneira específica sobre o tema. Bom, Júlio Nascimento, na quarta-feira tem o Cruzeiro aí pela frente, tem algum desfalque. Que tipo de formação o Daniel Paulista vai colocar em campo e o Cruzeiro também, se tem algum desfalque? Bom, Batista, o Cruzeiro deve manter a base do time que tem atuado nos últimos jogos. Apesar do tropeço contra o CSA no final de semana, o Cruzeiro tem melhorado o nível de atuação. Então, o Mozart provavelmente vai repetir a escalação. Já o time do Guarani, não tem ainda o Caelão e o Rafael Martins, que são jogadores entregues ao departamento médico, porém, ótimas notícias. O Rafael Martins está voltando aos treinamentos e o Guarani informou que a lesão do Caelão no joelho não é tão grave. Então, passando esse jogo contra o Cruzeiro, provavelmente ele já inicia o processo de transição e mais rapidamente estará à disposição do técnico Daniel Paulista. Com a volta do Bidu, acredito então que a base do time que perdeu para o Coritiba deve ser mantida. O Lucão Dubreik ainda briga por essa posição no ataque. Talvez seja a única mudança. O Bidu volta no lugar do Eliel. O restante do time, inclusive com a presença do Ronaldo Alves na zaga, na vaga do Caelão, será mantido para o jogo de quarta-feira no Mineirão.